Música Música Põe uma vela, igual a esta Esotéricos E estas que são? Inscensos Inscensos Esta vez é para a vela, certo? Se destapa? Sim, também. Pelo subir? 55? 55. Que pedra é? Piedra Sabao. Sabao? Do Brasil. Vamos ver. Tem mais chiquitas? Olha, tem esta. Que linda esta. Aqui esta também é muito bonita. Ah, mire que bonita esta. Esta é linda, olha. Mas dizem Brasil? Não, não dizem nada. Olá. Que valen suas toallas? R$28,00 real. R$28,00? E a pequena? Não. Essa? Essa? R$28,00 também. Também? É o mesmo tamanho? Toda a mesma tamanho. Ok. Tchau. Tchau.